Aqui, será que tá gravando? Eu acho que... Arrumou? A TechPix tava quebrada? Não foi arrumada, né? Tá gravando? Você levou pro lugar? Não. Só carreguei, só. O problema era isso? Hã? O problema era isso? Não sei, cara. Nem sei se arrumou ainda. Não! Vamos lá! Ângulo 1, testando. Ângulo 2, testando. Sol, sol. Missionários de um mundo vagão, proliferando ódio e destruição. Eu estou tocando, sou boa, galera! Não, e você continua tocando, cara. É coisinha musical. O nosso equipe. Todas as noites são iguais, os vinhos satisfeitos. A primeira série vai ganhar. Beleza! Olha a gente aqui, mais uma vez. Terceiro vídeo, já? Terceiro vídeo. Terceiro vídeo. Toda noite. Pode acontecer. Calma, calma. E hoje, já? Só descrevar. E a gente, hoje, hoje o papo é curto. Hoje, vamos falar da batata do fim de semana. Eee, parneira! E aí, parneira! Fala do campeonato Paulista. Quis apresentar? Eu sou o Paulo Henrique, PH. E esse cara aqui é o Emerson Martins Oba. E aí, pai, você, beleza? Tudo joelhado, meu brother. Se eu apertar Start aqui no meu... Tô salvando o café da gente, hein? Mais de um pouco eu... Tá com a bateria fraca. Beleza, hein? Essa semana... Esse fim de semana eu vou falar pra você, viu? Que eu não aplicava. Foi bom. Foi bom? Não, nem um pouco. Fala da rodada que fala Paulista. Que começou no sábado. Vamos falar dos times destaques. Que sábado foi Corinthians e Oeste. Mais uma vez nos 49 do terceiro tempo, hein? Vamos lá, tem que pegar todos os Bravers aqui, os Nevers aqui. É, hoje o assunto vai ser triste. Vai ser sensacional! O que que é isso aí? Câmera 1? Ela voltou, hein? Ela voltou, hein? Ela deu pau no primeiro vídeo. Pira da mãe. Eu falei, você que não viu o vídeo passado, não teve esse ano que você tá vendo aqui agora. Teve esse ano aqui. Hoje tem ali, bá. Hoje tem Tecfix! Oi! Vem pra cá, vem pra cá, Tecfix! Vai, você nos fodeu, que semana vazada, filha dama aí. Vamos, vamos, vamos ver que vai tá tudo certo. Vamos voltar pra o Paulistão. Paulistão. E, Paulistão. Hoje, na segunda, foi bom, foi. Caralho, Coringão. Coringão, jogando uma bola. Parece o Barcelona, com o Bar de Munique. Toque de bola. Foi, João? Jô. Peraí. Meu Deus, não fala. Toque de bola. É uma envolvência, assim, ó. É um toque pra lá, toque pra cá. Toque, não tá jogado. Sérgio Rami, taquera, tirando tudo lá de trás. Traduzindo. O Corinthians conseguiu mais um gol nos 49 do 8ºC. Já não é mais um segundo, já, né? Agora, pensa. Ganhou. É, hoje eu tenho que ficar meio que na... Agora, vamos pro domingo. O que importa é o domingo. Ah, deve jogar com quem? São Paulo, no Goçado, também? São Paulo, no Goçado, também? São Paulo, o cara deu a ponte, hein? Eu vou fazer a piada e vou ter a ponte, porque daqui a pouco vai chegar no Vertão, aí segura. Agora, teve ponte preta em São Paulo. Jogaço. Ponte preta com um uniforme estranhíssimo. Amarelo. Amarelo, 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 amarelo. Amarelo. Amarelo do canário. Amarelo do Brasil. Amarelo do Brasil. Foi a uma homenagem, não sei do que. As cores da bandeira tem campinas. Ah, é? Verdade, verdade. Seguimos, temos informações aqui. Informações que a gente tinha. Qual que é a informação, né, Lu? As cores da bandeira. As cores da bandeira. De campina. De campina. De campina, a voz da consciência acabou de me soltar as cores da bandeira de campinas. Não sabia. Nem eu. Tava... Não sabia nem que é, que cor que é a bandeira de campinas. Não, mas os campineiros... Campineiro é bom. Campineiro. Campinense. Campinense. Então, sempre assiste nossos vídeos aí. Um abraço pra campinas. Perto, piraçava. Pior. Grande. Fiquizão. Fiquizão. É. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, convidado especial. Convidado especial. Tanta gente falar, a gente receber uma camisa aqui. Do GRANDE KIT DE PELACICAMA! Ha! Olha aqui, né? Tem a camisa, ó. Vamos falar, pessoal, aqui, ó. Mandado pra gente também, ó. Gente também. Mostra a IP. Grande quem? Grande quem? Água. Água santa de Limeira. Que de Limeira, rapaz? Que de Limeira? Diadema. Diadema. Tá ali. Diadema. A lasanha de Limeira, né? Enfim. Esse meu... Esse tudo dentro de PS. Isso aí, ó. Aqui, eu me pergunto que eu sei tudo. Vai dar 15, ó, 15, ó. Olha aí, ok, mais um. Fora de casa ainda. Então, vamos voltar a falar da Ponte Preta primeiro. Que foi mais gostoso, né? Ponte Preta. E a Ponte Preta, por incrível que pareça, tem um incrível vagueiro, Fábio Ferreira. Grande Fábio Ferreira. Mito. Fábio Ferreira. Saiu do Corinthians, lógico. Fez uma carreira excelente no volta a fogo. Sensacional. Sensacional. Tem aquele cabelo horroroso. Criciúma. No Criciúma também. Criciúma também. E agora, essa é a Ponte Preta. Grande Ponte Preta. A Ponte Preta tem um monte de cara que, sinceramente, eu não conheço. Eu também não sei o que. A Ponte Preta ganhou, mas, enfim, ganhou. Você não sabe que é melhor. A Ponte Preta é o segundo colocado empatado com Parmeira. Grande Parmeira. Mas antes de falar do Palmeiras, vamos falar do São Paulo. Vamos falar de... Vamos falar enquanto a gente pode falar de São Paulo. Agora o São Paulo, mais uma vez... São Paulo ganhou uma blambeada, né? São Paulo... São Paulo, mais uma vez... Jogou mal. Mais uma vez. Mais uma vez. O Ganso... Não jogou bem. Michel Basto também. Não. Pra variar. E estreou... Foi um a zero. Foi um a zero. Goleada. Foi um golaço. Uma pintura de gol do Reinaldo. O grande Reinaldo, que é o lateral esquerdo de São Paulo. O São Paulo emprestou... O São Paulo emprestou o Reinaldo a Ponte por um ano. Foi! Verdade. Verdade. Caraca. Parabéns, Reinaldo. Parabéns. E o Reinaldo veio no gol. Gol no próprio time. Fez gol, comemorou. E falou que ia comemorar mesmo que ele... Que ele... É verdade, né? É, o Reinaldo levou a bolsa, cara. Pô. Reinaldo, Reinaldo, don't treat me so. Reinaldo, Reinaldo, don't treat me so. Reinaldo, Reinaldo. É, Reinaldo. Enfim, então, vamos continuar. É o Paulo Cíntico da final, né? Santos e Red Bull. Hã? Santos e Red Bull. Vai dar consciência aqui falando? Santos e Red Bull. Opa! Santos e Red Bull foi onde, não foi fora. Foi lá em Red Bull, né? Foi Red Bull. São José dos Campos. São José dos Campos. São José dos Campos. Marquinhos Pereira e São José dos Campos. O estádio de Martins e Pereira e São José dos Campos. Foi verdade. Parte centralizada. Ah, é. Tá meio alto, solto. Pensei que era só aquilo. Não, tá alto mesmo. Santos e Red Bull. Tá próximo aqui hoje. Tá amassado. Tá aqui, ó. Ó, câmera 2, câmera 1. E vai do estúdio. Fala aí, voz e voz da consciência. Manda um oi aí. Oi. Oi. Bora lá. O negócio tá chique hoje. Vamos pro Red Bull contra Santos. Lá em Red Bull. E o Santos estava com o time completo. Completíssimo. Com o Gabigol, o Ricardo Oliveira, o Lucas Lima, o Thiago Maia, o Renato, o que tem 10 anos. O Zeca. O Victor Ferraz, o Zeca, o Lucas Veríssimo e o Vanderlei no gol. Foi 2-0 pro Red Bull. Gol do Thiago Gariardi e do Roger. Eita, noice. E o incrível Red Bull em São José dos Campos. Lá em São José. Grande Red Bull. Eita, grande Red Bull. Agora informações. Um pitaco rápido. Eu quis sobre os jogos que teve. Show. Manda aí. Vamos lá. 15 de Piracicaba ganhou de 2 a 1 do São Bernardo. Vamos, 15. 15. Não na final do Parmeira. Aí o Parmeira ganha. Mas vai ser um jogocão. Jogocão. Palmeiras e 15. Primeiro jogo lá no Barão. 3 a 3. Segundo jogo. 4 a 4. Pênalti. Fernando Prato faz um gol no final e o Palmeiras ganha. Eu já tô meio que... Entendeu? Viajando. Viajando. Pá. Mas se o Parmeira não ser campeão, quem vai ser? Vai ser? Vai ser quem? Ferroviária. Por que não? Ferroviária. Eu vou falar de você logo mais, Ferroviária. O 15 ganhou de São Bernardo. 2 a 1. Vamos, 15. E do ano 2 a 1 em cima do Capo Valiano. Chupa. Tem um time verde aqui, mas deixa eu fazer coisa. O Rio Claro empatou 0 a 0 com o Botafogo. Grande Rio Claro. Eu já falei que o incrível Corinthians ganhou o enorme UFG. Quanto foi, Diego? Foi isso? Foi 1 a 0. 1 a 0. Golato do Rodriguinho. Rodriguinho, menino, é bom. Nossa. Nossa. Novo Horizontino. 3. Aldax 2. Água Santa. 2. São Bento 2. Grande Água Santa. E grande São Bento. Moraes, hein? Moraes, moleque. Mojimilin 3, Liden 5. Nossa. Agora vamos falar do jogo mais importante da rodada. E agora, né? Agora cheiro. Falou isso aí. Tá bom. Obrigado a você. O jogo mais importante da rodada. O jogo foi aqui. Aqui. Aqui no Chiqueirão. Allianz Parque. O melhor estádio da América. Porém, o time, o bom que ele fala é que não passa o jogo desse time dele na TV. É aquele papinho furado de sempre. Foi e passou na TV. Mas também você quer que passe quem? Passar o reprise do Corinthians. Porque, rapaz, eu não confoco minha mão no fogo ali, não. Passar o reprise do Corinthians. Você não entra? Dá mais audiência do que passar. Está São Paulo. É, igual oito anos. A última vez passaram o Homem-Aranha no lugar da semifinal do Santos. Aí também não. Aí você está quieto demais. Não foge. Não foge do resultado de hoje. Faz, hein, merdão? Que faz, hein, merdão? A gente compra ingresso caro pra caralho. A gente vai, pega metrô lotado. Pega metrô. Aí você vai, anda até o estádio lá. Aí, além de acabar o jogo, depois de acabar o jogo, começou a chover. Isso é bom. Além de pé frio, estamos jogando o pé morado. Porque, puta que pariu, velho. Eu gostei. Eu gostei. Não. Vamos lá, o jogo. Sem clubismo agora. Um jogaço. Sem clubismo. O jogo foi bom. A ferroviária. Foi bom pra ferroviária. A ferroviária está jogando futebol redondinho. Um camarão perguntou se quem estava treinando. Era o Guardiola. Não, o Palmeiras jogou um baile taticamente. Acabou o primeiro tempo, 63% de bola pro ferroviário. Quase. Aonde foi o jogo. Em casa. Eu já vinha falando um tempo atrás. Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira. Deixa o time assim, Marcelo Oliveira. Treine-se. Tá bom. Hoje tem uma reunião aí, super importante lá entre os bastidores e os palmeiras, falando juntamente a pauta e a Marcelo Oliveira. Que pra minha opinião, se quinta-feira não ganhar, porra, eu leio lá, o bicho vai pegar. Não toma atitude, não grita, não xinga, não faz nada, entendeu? Não, aí... Eita barmelhinha que você me faz. Tá com áudio aí? Vamos lá. Parece que é. Vamos contar a história perfeita do começo. Final do primeiro tempo. Falta pro incrível ferroviário. O cara me dá uma bala no cantinho contra pé do praça. Mas que golaço foi aquele, meu irmão. Tá vendo? Aí acabou o primeiro tempo, começou o segundo tempo, mas trocou o incrível, o Alec Gol. Alec Lanche Feliz, mito. Quando viram o caralho. O mito do Mac Lanche Feliz. Su porra, irmão. Aí trocou o Cristaldo. Eu, 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 o Cristaldo é o teu. O Cristaldo entra em campo, é gol, cara. Entra em campo, é gol. É, é golzinho com o Cleiton Xavier, né? Cleiton Xavier. Treinou com bola, o que é isso? Segundo informações aqui, está quatro horas sem conclusão. Já era, já era um super começo. Treinou com bola da tarde. Eu acredito com o Cleiton Xavier. Aí, no segundo tempo, o Cristaldo entrou, fez um gol e passou. Criou esperança naquele chiqueira menor ali. Ah, porra, parecia final de Copa do Mundo Rio. Mas não. Aí, de repente, a Ferroviária começa a atacar. Atacar, atacar e o Palmeiras recuar. Atacar e o Palmeiras recuar. Parecia um time minúsculo. E um time roxo. Aquele sender, passando aquele negócio verde. E aquele time atacando, atacando. E aconteceu ineditável. Gol da Ferroviária! Filha, o Palmeiras perdeu! Como diz um camarada meu, Johnny Pereira, lá da Porta Hora e Nova Verde. Torcida tem que gritar um novo grito lá no estádio. E... Palmeiras, minha vida é sofrer. Não! Não satisfeito. Chovendo. Tem que ir embora pegar metrô. Pegar onde? Pegar cá. Tá aí, meu celular. Comecei a receber mensagem. Eu falei, que diacho de tanta mensagem? Dois segundos depois que acabou o jogo. Dois segundos. Mensagem não sei o que, não sei o que. Aí vai. Eu vou até mandar aqui o áudio. Meu primo, Alan, lá de Piracicaba, e os camarada lá. Fabrício, Magrão, Ful, Cerqueado, seus coelhos. Vai ter igual. Pera aí. Não. O Alan? Alan. Ele troca pra quem, meu? Alan. Alan, meu brother. Esse Alan, meu primeiro, ele pesa na linha. Não é de Palmeiras não tem mundial, não é de Palmeiras não sei o que, não sei o que. Ele não tem time, pô. Ele mora em Piracicaba. O pai dele é franguista. E ele troca pra quem? Ele troca de bovaz. Eita, porra. Enfim, bom, voltando aí. Aí vai. Aí eu falo, de quem é esse número, não sei o que, não sei o que. E eu já tava... Puto, puto. Pernicada, chovenho. Gastei dinheiro, porra, do ingresso. Aí ele me mandou. Olha o áudio. Vou mudar aqui na câmera dois. Olha o áudio que meu primo me manda. Eu sou obrigado a explicar essas coisas. Eu não valei, rapaz. Eu não valei. Vai ganhar de quem? Vai ganhar de quem? Os libertadores que estão disputando. Ai, por favor. Tchau. Que fase, hein, Verdão? Que cê faz no passar. Que fase. Enfim. O jogo do Verdão foi isso aí, cara. Falar pra você que toca um som aí. Enquanto nós. Vou lhe fazer uma visita. Mas não fica assim a fim. Hoje eu vou pegar uma mão pra... Eu vou te preparar. A mão. A mão. Só um... Não precisa de banquete. É, não. Não preocupou com banquete. Passei, porra, já me tem que... Porra, que pior. Pisa, merda. Enfim. Os velhos discos de bolero. Tô levando, pois eu quero. Te ensinar, pois eu vou dançar. Ei, Verdão. Me dizer, o pé do vidro. Com o tom, o pé do vidro. Dois barrigas pra cá. Ué? Jogo. Jogos principais. Ah, tá. Pera lá. Pera lá. Tem mais um joguinho. Palmeiras e Capobaliano. Vamos, Verdão. Eu vou estar lá de novo, hein. Os caras estão me chamando de pé frio. Ei, me quiser. Eu vou estar lá. E eu vou tirar outra selfie. Foi a selfie do jogo que eu fui, ó. Chovendo. Ei. Foi legal, galera. A mãe que foi mesmo ajudou. Mick Jagger de barulhos. Volta lá. Vou tirar a selfie lá. Hashtag chupa bar. Nossa. Duvido. São Paulo e São Bernardo. Lá no... Pacaembo. Pacaembo. Porque o Moribita ainda tá... Tá moeado, hein. E o principal jogo do final de semana. Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Nossa. Esse jogo vai ser do Cassis. Santos e Corinthians. Olha, a repercussão dos últimos jogos aqui foi só empate, não foi? Os últimos jogos aí foi só empate. Galera, essa foi a notícia... Ah, só, 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 o Romero vai voltar. Morreu, não. Não morreu. O Romero da novela morreu. Aconteceu. É, eu não sei. Parra. Não é, 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 não é. Já que eu passei que tem ela mesmo, salvou? Salvou, hein. Volta aí, vai começar melhor. No memory card. Memory card. Chegou o password, hein. Password. É isso aí, pessoal. Hoje o vídeo foi curto, foi só a rodada do fim de semana. Verdão, é, Verdão. Vamos melhorar isso aí, Marcelo Oliveira. Melhora esse time, Marcelo. Treina essa porra aí, felada. E eu deixaria assim. Então vamos terminar com uma... Tá com uma melodia aí. Uma moda de viola. Uma moda de viola. Grande moda de viola, hein. Impaciente e indeciso. E ainda estou bom. Valeu, galera. Vamos mais um vídeo. Continuem compartilhando, continuem curtindo, continuem criticando, tudo vai ser sempre bem. É o Verdão. Salve pra todo mundo aí, galera do Chilis. E é nóis. VH. Emerson Bah. Emerson Bah. E vamos, Verdão. Vai por isso. Tchau. Vamos, Verdão. Tchau. 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 Obrigado.